Poderoso, poderoso, poderoso Deus Poderoso é seu nome, justo, santo e fiel Deus temido, invencível Deus Alfa e ômega, verdadeiro, rocha, firme e forte é Seja-se bendito, nosso Deus Nenhum poderoso, poderoso Deus O nosso Deus, Chaco, meu coração Açudei, pedindo a liga, corre, para o sol parar Açudei, pedindo a liga, aquele mundo que caiu Sobre os ossos, nos chelizem Açudei, pedindo a liga, o corpo, se for com a pedra Nós, Deus do impossível É isso tudo acontecer Sem uma intervenção, sem a unção, sem o poder Para o cego ver Para o surdo ouvir Para o moço andar É necessário ter vida e ter fé É necessário ter fé e obra É preciso andar como Elias Ter a fé como teve Moisés Porque nós somos apenas passos Para sermos usados Porque a glória é dele, a honra é dele, a honra é dele O céu é dele, a honra é dele, a honra é dele Somos herança dele e morrer só pra ele Com o nosso coração Sem resistência A honra é dele, a honra é dele A honra é dele, a honra é dele, a honra é dele A honra é dele, a honra é dele, a honra é dele Para o cego ver Para o surdo ouvir Para o coxão da É necessário ter vida e ter fé É necessário ter fé e obra É necessário ter fé e obra É necessário ter fé e obra Eu preciso andar como Elias Tover a fé como teve Moisés Porque nós somos apenas vários Pra sermos usados Porque a glória é dele, a honra é dele, o sol é dele Todo louvor é dele, o corpo é dele, só pra ele Toda adoração, exaltação Toda manifestação de poder Porque o sol é dele, a terra é dele, o céu é dele Somos elas pra ele, e por ele só pra ele O nosso coração em redição a ele A glória é dele, somos ele, luz é pra ele A glória é dele, a glória é dele Poderoste, 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 poderoste Obrigado.